Olha o mano, ficou um periquito, ficou igual um periquito, lourinho, mas a gente não vai deixar lourinho, a gente vai fazer um marronzinho, mas ficou bonito, até o louro você fica estiloso, olha, faz aí, tu pede, vai ficar de frente, ficou legal? Ficou? Ficou bem legal, eu queria só uma mecha branca, você fica igual um chimbinho na geral, fica branquinha, ficou bem legal? Não, vamos botar um marronzinho, né? Vamos fazer marrom agora, já tô igual com os palos ali, mano. Agora é sete horas da noite, o mano ainda está atendendo e vou esperar ele terminar, porque eu botei um hidratante no cabelo dele e aí termino o cabelo dele e vou pra casa. Fiz umas luzes nele e aí agora a gente botou um castanho pra ficar tipo um moreno iluminado, depois eu mostro pra vocês como é que ele ficou loiro, como é que ele vai ficar como um moreno iluminado. E aí amanhã a gente vai continuar mexendo, a gente tá fazendo arte junto. Eu disse, mas ele fica bonito de qualquer jeito, de todos os jeitos ele fica bonito, mas eu vou mostrar pra vocês. 8 horas da noite, o mano terminou agora de fazer um cliente e o cabelo dele também já ficou pronto, estamos aqui, olha só que bonitão. E aí meninas, o que acharam? Olha só, foi charmosão, hein? Combinou com a barba. Gente, a barba dele é loirinha assim, não é ele que pinta, tá? Ela é assim. Ela é ruiva com um escuro e um marrom e um vermelhado e a sobrancelha é preta. É, a sobrancelha dele é pretinha e a barba é clarinha. Aí a gente fez as mechas da cor da barba dele. Eu achei bonito. Daí, agora nós tivamos ali olhando ali e tiramos uma ideia, agora nós vamos só, vamos acertar, nós vamos acertar a pigmentação no corte agora. Agora nós vamos tirar o, nós vamos trabalhar o corte, a pintura no corte agora. No corte, é. Vamos sentar ele pra ver se fica legal, pra dar forma pra poder passar depois, mas tipo, não artificial, né? É um negócio bem... Nós vamos cortar amanhã. Agora já tá tarde, vamos pra casa. Ele arrumou o cabelo, olha que legal que ficou. Agora eu gostei desse penteado aí, olha que chique. Nossa, ficou, ficou top, hein? Ficou legal. Ficou, combinou com a tua barba? No início tava parecendo um periquito, mas agora tá legal. Olha, gostei, gostei do... É bom dar uma mudada, é bom dar uma mudada. Eu disse pra ele, se ele quiser, a gente deixa mesmo a cor nas laterais também, né? Tipo, todo ele. Mas eu gostei. Eu gosto mais pra frente. Pra frente, né? É. Pra frente é igual aquele cortezinho do cabelo da era do gelo do... De o nosso dos... Como é que é, dos mamutes lá? Tem um tapetinho pra também, ficou legal. Mas assim eu achei mais legal. É que agora tem que sentar ele, né? É, olha, assim, ó. É. Nossa, legal. Tipo, meio... Essa coisa meio bagunçada. Vai pro lado, sabe? Peraí que eu vou dar um... Isso aqui é uma... Isso aqui é outro dia, ó. Aí tu pega, aquece bem tua mão, aí tu vem e baixa ele. É a eletricidade estática, ó. Olha. Já mudou. Ah, ficou legal. Gostei. Aí já ficou legal. Deixa eu devolvo. Uhum. Vou pra casa, vamos descansar. Vamos descansar. Olha que lindas as minhas bíblias que eu comprei pra mim e essa pra mim, porque as minhas as minhas bíblias eu dei tudinho e aí eu queria uma com letra bem grande e eu comprei essa aqui, ó, que ela é nova tradução de linguagem de hoje, é mais fácil de entender e ela tem aqui, ó, como é que se chama esse negócio aqui do lado, minha sogra? É, sim. Índice. Índice. Aí eu vou ter o índice, que daí é mais fácil de você encontrar, né, ó. E aí essa aqui, ela é muito boa, essa aqui é igual do meu marido, que ela é uma linguagem bem fácil de entender, parece que tu tá lendo um livro, assim, muito boa. Bíblia diz tudo, essa aqui. A mensagem do livro. É, a mensagem. Muito boa. Comprei no Mercado Livre, as duas, e essa aqui tem capa de couro. Gostei muito. Recomendo vocês. Agora eu vou jantar. Nove horas, vou jantar. Arroz, mundongo, derrete um queijinho. Hum, que delícia. Cheirinho tá uma delícia, eu gosto, então nem se fala. Eu amo mundongo, é tipo dobradinha. É muito bom. Tem receita aqui no canal, é a minha mãe que gravou, tá, aqui no playlist de receitas. Aí tem lá, dobradinha ou mundongo. Oi, gurias. Tudo bem com vocês? É, eu chamando-se muito feliz, gurias. Já tá na hora de dormir. A minha mãe vai, a minha mãe vai, ó, quer pegar o celular, gurias. Quer levantar e quer pegar o celular. Tá bom, gurias? Minha mãe vai trocar o meu xixuzinho. Pra mim tomar uma mamazinha e dormir. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Que foi? Que levantar? Que levantar na danseio? Que? Bonitão. Que nem bonitão? Uxou os cabelos da mãe? Uxou os cabelos da mamãe? É. Uxou o cabelos da mamãe? É. 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 Nenê bonitão. Levantar. Quer levantar. Levantar. É. Quer levantar. Conversa com as gurias. Conversa. Quer levantar? Vou puxar o cabelo da minha mãe. É. Bom dia. Estou tomando uma vitamina de abacate que minha sogra fez. Tá maravilhosa. Tenho uma cliente agora de manhã. Normalmente mechas. Eu marco uma por dia só. Porque como eu não tenho assistente. Eu trabalho sozinha na parte de cabeleireira. Eu gosto de fazer tudo com calma, né? Mecha é uma coisa que tu tem que ter muita atenção. Então. Normalmente eu. Eu coloco só uma cliente. Começo ela a oito da manhã. Daí algumas terminam mais tarde. Outras terminam mais cedo. Depende do comprimento do cabelo. Depende de cada cabelo, né? Tem cabelos que abre mais rápido. Mais fácil a cor. Já outros é um pouco mais demorado. Então é muito relativo. Por isso que eu gosto de deixar o dia só pra aquela cliente. E... Olha a Cetaninha aqui brincando. Que bonitinha. Vamos trabalhar. A palavra de hoje que eu li é Isaías 41.10. Que Deus fala que não é pra temer. Porque Ele é o nosso Deus. E Ele vai estar com a gente. Então... Quando Deus diz não temas. É porque não é pra você temer. Você tem que temer a Deus. Que é o dono da vida. Ele dá. Ele tira a vida. Mas... Dos homens você não tem que temer. Se tu é uma pessoa que faz o que é justo, o que é certo, o que é correto. E que tu procura andar nos caminhos do Senhor, né? Que tem um coração sincero. Porque a gente é falha, né? A gente é pecador. Todo mundo é... Ninguém é perfeito. O único perfeito foi Jesus. Mas se tu tem um coração sincero, que Deus se agrada na nossa sinceridade. E tu sempre pede ajuda de Deus. Não tem por que você temer. Se o teu... O teu salvador é Jesus. Que é o que pode te livrar da morte. Então, realmente, você não tem o que temer. Na Bíblia fala isso, né? Não temas e nem te assombres. Porque eu sou o teu Deus. E te guardo. Com a minha destra da justiça. Porque Deus é justo. Essa palavra é... De hoje pra vocês. Ai, tá um friozinho. Vou chegar e vou colocar um ar-condicionado quentinho lá na barbearia. Eu chamo barbearia, mas vocês entendem, né? Salão de beleza e barbearia. Ontem, sem querer, eu trouxe os ovos no carro. O Mano encomendou os ovos de uma senhora que mora no interior. E aí, eu sem querer trouxe. Porque, na verdade, é lá pra casa dele. Porque ele que faz o almoço pra gente, né? E aí, a gente saiu junto da barbearia. Porque a gente mudou o cabelo dele, que ele queria mudar. E aí, eu acabei trazendo sem querer os ovos. Mas, agora de manhã, eu já entrego pra ele. Vamos trabalhar, que eu tenho um cliente cedinho hoje. Agora, é duas horas da tarde. Eu parei pra almoçar agora. O Mano fez uma comidinha. Olha que delícia. Eu acho que é um carreteiro com abobrinha. E uma saladinha de alface e repolho. Vou almoçar. Agora, pela manhã, eu fiz uma loura. Tirei o amarelo. Eu deixei mais branquinho. Agora, de tarde, vou cortar. E também estou em uma pausa de uma progressiva. Às vezes, eu não consigo fotografar tudo que eu faço. Porque o dia é muito corrido, né? Às vezes, tem muitas clientes. Então, eu não dou conta. Aí, eu só vou fazendo. Não dá tempo de parar pra gravar. Mas, pelo menos, um pouquinho eu passo pra vocês. Se você gostou do vlog de hoje, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.